Uma mulher acusa o companheiro de tentar dopar o filho dela de 4 anos com remédios. Gente, isso é sério, hein? Segundo a denúncia, os comprimidos foram colocados em uma mamadeira com leite para o menino parar de acordar cedo. Ah, estava incomodando. Vamos ver. O menino de 4 anos foi submetido a uma lavagem estomacal e colocado em observação. A mãe dele procurou a unidade de saúde depois que o filho teria sido dopado pelo companheiro dela, padrasto da criança. Envenenamento, com certeza. Para mim é querer matar o meu filho. A suspeita é de que o companheiro tenha colocado comprimidos tranquilizantes de uso controlado na mamadeira do menino. Segundo a mãe da criança, o corretor de imóveis de 36 anos já havia demonstrado insatisfação com o fato do garoto acordar cedo. Além disso, ainda de acordo com a jovem de 22 anos, o companheiro tinha ciúmes e já havia reclamado de ter que dividir com o enteado a atenção da mulher. No finalzinho do leite, ele falou assim, ó, mãe, tem um remédio aqui. Aí eu falei assim, não tem, filha. Aí ele tá assim, tem sim, mãe, tá esquisito o gosto. Aí eu abri a mamadeira dele e vi um tanto de remédio. O medicamento supostamente misturado ao leite pelo homem seria para tratamento de ansiedade. Questionado se teria tentado dopar a criança, o suspeito negou o crime. Sei que ele vai pedir desculpa, vai pedir perdão, mas eu não quero mais não. Meu filho tem apenas 4 anos para ele fazer isso. A mãe do garoto contou que o companheiro nunca havia tentado fazer nada contra ela e contra o filho. A polícia militar teria ido até a casa onde eles moram, em contagem. Mas o corretor de imóveis não foi encontrado. Quero justiça, eu vou correr atrás disso. Não tem perdão? Não, jamais. Para mim não tem perdão isso.